Com desejo que cada manhã e o castigo promete A tentação inundada em suor e o corpo derrete Na verdade é bom estar assim, sem pensar no amanhã É viver cada dia por si e gozar como um bom vivão Tens o mundo a teus pés e não ficas calado Mas pra seres como és é mais forte que o pecado Tens o mundo a teus pés Amanhã é outro dia Viverás conforme o jeito Noites repletas de magia Qualidade ou defeito Na verdade é bom estar assim, sem pensar no amanhã É viver cada dia por si e gozar como um bom vivão Tens o mundo a teus pés e não ficas calado Mas pra seres como és é mais forte que o pecado Tens o mundo a teus pés Tens o mundo a teus pés e não ficas calado Mas pra seres como és é mais forte que o pecado Mas pra seres como és é mais forte que o pecado É mais forte que o pecado, tens o mundo a teus pés.